Medicina para curtir, conhecimento para viver bem. Então, agora continuando a introdução que a gente fez nessa quarta sessão que a gente está começando, a gente vai conversar um pouco mais sobre o conceito de digestão, nutrição e alimentação. O que é cada uma dessas coisas? A digestão é quando você está fazendo o processo de transformar aquilo que não é você, e potencialmente você. Tem essa água daqui. Essa água daqui não é Tiago, ok? Capitou. Entrou água aqui no sistema. Ela está passando. Até a água noelveda precisa ser digerida, tá gente? Tudo precisa ser digerido. Se você pega a água e injeta na sua veia, você tem um choque. Porque o dali está num sistema que não é você e entra um ânimo de corpo estranho. Pô, mas é água, viu? Precisa ser digerido, tá? Então, o que é que acontece? Chega uma parte desse sistema que é elaborado no nosso sistema gástrico. Isso a gente vai chamar principalmente de digestão. Que é um negócio que pesa, que faz barulho, sabe? Aquelas coisas assim que a galera vaga normalmente não lembra muito. Eu não sei quando ficou fraco e quase desmaiou e tal. Mas pra gente, a digestão envolve, principalmente como definição, transformar aquilo que com certeza não é você em potencialmente você. Ainda não chegou lá, tá? A nutrição é aquilo que garante que aquilo potencialmente que é você, tá ali na dúvida, vire você. Então, a nutrição, de alguma forma, alcança esse estágio terceiro também, que é a da assimilação. Só que esse estágio da assimilação é como se fosse, assim, uma caixinha. Chegou aqui, entrou no processador. Processou. Isso é uma transformação. Depois desse, sai duas paletas, que é ou virou você ou caiu fora de você, que é a excreção, tá? Então, a nutrição, de alguma forma, olha esse processo como um todo. Fazendo com que aquilo que, de alguma maneira, você comeu, a gente vai entender essa parte da nutrição, principalmente num aspecto mais denso, mais, assim, coisas que você coloca no teu sistema, de uma maneira que você consegue pegar, ela vai até o final. Ela vai olhar se você assimilou o escritor direito também, ok? E a parte da alimentação, a gente vai entender ela da forma como o Ayurveda entende que é o teu sistema. Que ele fala assim, olha, pouca diferença faz se aquele input veio por aqui, por aqui, por aqui, por aqui ou por aqui. Tudo isso precisa ser necessariamente digerido, o que tiver que assimilar, assimilado, o que tiver que ser escritado, escritado, tá? Então, uma das causas de perda de saúde no Ayurveda é o sobreuso, o hipouso, né, o uso baixo, ou o uso errôneo dos sentidos. Então, dentro do Ayurveda, o conceito de alimentação é muito maior do que o conceito de nutrição. Até porque, pro Ayurveda, o processo mental que você tá, o estado das suas emoções, o estado das suas emoções no momento que você vai digerir uma coisa mais densa, é determinante na performance do teu metabolismo. Você pode ser uma pessoa de constituição super pita, que foi surfar de manhã cedo numa água mega gelada, e que teu processo metabólico tá, assim, tipo, querendo loucamente um prato de comida surreal, ok? Aí você vai sentar pra comer. Você trabalhou, acordou cedo, na hora que você sentou pra comer aquele... quilo maravilhoso de comida tá na tua frente, você tá, tipo, você... Aí nessa hora que você botou meia bunda no chão, na hora que a outra meia bunda ia tocar, tocou o telefone. Aí tem uma notícia que é completamente devastadora pro teu sistema emocional. Foi eu falando, aconteceu isso com o ciclano, suas ações na bolsa despencaram, pouco importa, ok? O que importa é que naquele momento teu sistema mental, puf, colapsou. Nesse exato momento, o teu processo metabólico, o teu acne, desapareceu. E a mesma coisa que antes ia ser uma grande potencialmente nutrição pro teu sistema, depois vai com certeza virar veneno, tá? Essa é uma das frases mais importantes do processo de digestão, nutrição, alimentação do ayurveda. Um bom acne, ou seja, um processo metabólico potente, consegue transformar veneno em néctar. Ou seja, consegue transformar coisas que a princípio te intoxicariam em coisas que são nutrientes pro teu sistema biológico, fisiológico também. Um mau acne, um processo metabólico deficiente, transforma coisas que a princípio seriam nutrientes pro teu sistema, néctar, em coisas que são tóxicas pro teu sistema, veneno. Ok? Então, a frase é, um bom acne transforma veneno em néctar, um mau acne transforma néctar em veneno. E isso é o core stone de todo o processo de alimentação no ayurveda. Alimentação nesse sentido mais amplo, tá? Então, pra gente, a forma como a sua mente vai sentar pra se relacionar com aquele alimento é determinante, condição primeira, do como você vai ter a tua performance metabólica. Mais importante do que é o que você come, é o que você metaboliza. Isso já tá claro. Agora, mais importante do que é o que você senta pra comer, é o estado metabólico da sua mente no momento que você vai comer. Por isso, que você sentar pra comer num lugar agitado, falando no telefone, ainda preocupado com o negócio que tem que resolver no trabalho, não sei o que e tal, cara, pode ser a alimentação mais orgânica, vegetariana, ayurvédica, macrobiótica, vegana, o que você quiser, pode pôr na lista, aquilo dali provavelmente não vai ser metabolizado pelo teu sistema. Right? Então, isso precisa ficar bem claro. A gente dá muito mais importância a como tá o teu processo metabólico no momento que você tem que metabolizar. coisas densas, principalmente, que a gente tá falando aqui, mas as coisas mais emocionais, mais sutis, também estão dentro dessa conta. Então, temos aqui, claro, o que a gente tá entendendo como digestão, nutrição e alimentação. No ayurveda, só vale, de uma perspectiva mais fundamental, da nutrição pra frente. Se você digeriu e não assimilou, bom, bom, aquilo dali enriqueceu os esgotos da cidade. Então, fica tomando um monte de vitamina C, não sei o que e tal. Meu professor de química falava assim, esses xampus são ótimos pra deixar o sistema da sedar e vitaminado. Porque não necessariamente você metaboliza aquilo, entendeu? Usou o xampu com não sei o que, não sei o que lado, e teu metabolismo, me deu conta daquilo? O ayurveda não só usa óleo vegetal pra fazer a ingestão pela pele, porque o óleo mineral não passa. É como se você fosse comer e você ter o jeito como todo louco, assim, você não vai conseguir comer se você tiver com tapa boca. Entendeu? Então, esse processo da ingestão também não é um negócio tão trivial, assim. Se você vai fazer uma massoterapia, ou o cara vai fazer uma massagem ayurveda em você com óleo mineral, aquilo dali não conta pra nada. Porque o nosso principal objetivo quando a gente tá fazendo massoterapia é fazer com que a pessoa tenha a capacidade de ingerir uma quantidade absurda de princípio fitoterapia através da principal boca dele, que é... olha o tamanho, cara. Isso daqui, eu sei que, assim, é potente e tal, dá uma impressão, mas isso daqui metaboliza uma quantidade muito grande de princípio terapêutico, de uma maneira mais rápida, tá? Então, já que a gente deu conta, mais ou menos, desse... desse primeiro... lacuna... lacuna? Não é lacuna? Novato não tá aí, olha. Coluna e... Linhas. Isso. Dessa primeira linha, a gente vai falar um pouco sobre a importância do... da digestão e dos raças, que foi o tema que a gente falou da outra vez, tá? Porque, assim, depois a gente vai entrando numa versão mais ayurvédica do processo de digestão. Mas, primeiro, a gente vai fazer isso numa linguagem mais... é... ocidental. Uma linguagem mais bioquímica, ok? Então, se prepara agora que o bicho vai pegar. Porque a gente vai fazer toda a relação dos princípios psicológicos que a gente viu na sessão anterior, os sete vídeos anteriores, por aí, e vai começar a ver como é que isso ocorre no nosso corpo. Por que a gente se sente de cada jeitinho específico depois que a gente come? Por que uma hora a gente fica com preguiça? Por que outra hora a gente já fica, assim, um pouco mais animado? Por que outra hora a gente já acha que tá com fome? O que isso tem a ver com a nossa mente? O que a gente gosta de fazer? Depois que comeu, você gosta de sair pra correr? Mas, depois de três horas, você gosta? Por que isso, né? Porque, ao mesmo tempo que essa galera tá andando aqui dentro, a sua mente também tá vivenciando algumas coisas. E é por isso que, na última sessão, a gente fez... Última sessão, né? O último conjunto do vídeo. A gente deu um papel muito importante aos aspectos psicológicos dos braços. Porque aí a gente vai entender. É claro que você vai ficar mais lesado na primeira meia hora, uma hora depois que você comeu. Mas por que? Isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Só pra, de alguma maneira, assim, dar um aspecto importante. Essa questão do uso apropriado dos sentidos, em termos de psicologia ayurvédica, de psicologia ayurvédica, é uma das coisas mais fundamentais que existe pra você viver bem. Quando você tem bons hábitos de cultivar uma alimentação apropriada pelo ouvido, uma alimentação apropriada pelos olhos, uma alimentação apropriada pela pele, uma alimentação apropriada pelo olfato, uma alimentação apropriada pelo custativo, né? Pelo paladar. A chance da sua memória te trapacear é baixíssima. Então, no ayurveda, a gente, de alguma maneira, faz com que o teu processo mental seja mais saudável pelo cultivo de plantinhas, de ervas mais amigáveis ao teu jardim. O teu jardim é como se fosse um campo, ou atualmente é como se fosse um jardim onde você pudesse, única e exclusivamente, ter algum grau de controle de quais sementinhas você ia plantar e quais você ia regar. O que vai nascer não é exatamente o teu controle, tá? Porque teu sistema mental é um sistema plástico que recebe muitas frequências que algumas horas não foi você que botou aquela plantinha ali, mas ela nasceu, ok? Então, em termos mais amplos, a nutrição no ayurveda envolve você ter práticas de harmonizar a sua mente e, principalmente, ter sempre no final de qualquer processo metabólico, por exemplo, dessa conversa, ter uma sensação de leveza, ter uma sensação de clareza, ter uma sensação de tranquilidade e ter uma sensação de saciedade, que a gente vai chamar isso de sátula, ok? Então, de uma perspectiva, assim, mais ampla, pra gente passar por esse tema aqui antes da gente virar a página, o objetivo da alimentação no ayurveda é melhorar a qualidade do estado da sua mente, melhorar a sátula, a sátula vajaya. Pra isso, a gente faz com que tudo que entra nos nossos sentidos seja extremamente valorizado. Cara, isso daqui tá impactando minha mente, isso daqui também tá impactando minha mente. Não tem nada mais, nenhum estilo que passa a ser assim, ah, isso daqui tanto faz, eu depois, eu não dou importância. Não, peraí, passou por ter um sentido que ele vai ter que ser metabolizado, em algum grau, ok? Então, agora a gente vai virar a página e a gente vai pra o aspecto do que o ayurveda chama de macrodigestão, que normalmente é o que a nossa perspectiva nutricional normalmente tende a chamar de digestão, tá? Depois, mais no final, a gente vai especificar isso daí. Mas, por enquanto, tá de bom tamanho. Diga. Atendimentos terapêuticos no Rio de Janeiro e São Paulo ou por Skype. Namastê.